Deputado Vieira da Cunha Presidente Fábio Tratti, eu tenho tido o privilégio de trabalhar lado a lado com V. Exª na Comissão de Constituição e Justiça e tenho sido, portanto, testemunha do seu notório saber jurídico, da sua capacidade de articulação que ficou evidenciada mais uma vez no brilhante trabalho que realizou e que culminou hoje com a aprovação do nosso novo Código de Processo Civil uma legislação importantíssima para o país e a Câmara dos Deputados hoje cumpre o seu dever eu quero, portanto, aqui render as minhas homenagens à V. Exª como Presidente da Comissão e, evidentemente, também ao relator Paulo Teixeira pelo brilhante trabalho que ambos desempenharam em favor da modernização da legislação processual civil brasileira mas quero também aproveitar esta oportunidade para somar a minha voz aquelas vozes de protesto em relação à votação que o Senado acaba de fazer mutilando a chamada PEC do voto aberto fique registrado que a Câmara dos Deputados, nós cumprimos o dever de transparência que é exigido pelo povo brasileiro nós, representantes do povo, temos o dever de votar transparentemente os nossos eleitores têm o direito de saber como vota cada um dos seus representantes sejam deputados, sejam senadores é lamentável, portanto, que a PEC votada pela Câmara tenha sofrido essa mutilação no Senado e que apenas em algumas hipóteses, agora o voto será aberto e transparente quando nós da Câmara queríamos e votamos nesse sentido para que fosse transparente e aberto em todas as situações fica aqui, portanto, Presidente Fabio Tratti registrado o meu protesto muito obrigado com a palavra que não que sejam menos importantes um segundo encaminhamento o Ministério do Santos o meu Estado de São Paulo